E aí pessoal, mais um vídeo começando. Hoje vamos falar da tentativa dos 10 km sub 50 na esteira que não foi bem sucedida. Mas isso não é o fim do mundo, mas tem que relatar tudo o que acontece aqui. O objetivo era fazer esses 10 km sub 50 no sábado e não sair. Durante a semana fiz treinos leves por causa da meia maratona no domingo. Então ali segunda, terça, quarta e quinta foi bem tranquilo. Sexta eu fiz um treino progressivo com acelerações. Consegui correr 14 km e 15 km por hora durante um minuto. Foi legal, foi uma intensidade boa. Deu um pouquinho de dor na canela, mas tudo resolvível. E sábado chegou o grande dia, era o dia de tentar o 10 km sub 50. Fiz o aquecimento e comecei lá 12.1 na esteira. Vamos lá, vai dar, tô confiante, música tocando, playlist no Spotify, vai dar certo. E tava dando certo até o quinto quilômetro, mais ou menos. No sexto quilômetro começou a pesar as pernas, as pernas começaram a ficar cansadas. Aí não tinha mais música, mais água, mais nada que desse jeito. Talvez se tivesse um pouco de ventilação no quarto pudesse ajudar. Que o verão tá chegando, estamos em novembro, o quarto tá ficando cada vez mais quente e abafado. Eu senti um pouco isso. Mas não foi isso que fez eu quebrar, né? O que me atrapalhou mesmo foi que eu não tava acostumado a correr tanto tempo nesse ritmo. Eu só tinha feito 5 km, isso dava 23, 24 minutos. E no sábado eu passei dos 30. Foram mais de 30 minutos correndo a 12.1, abaixo de 5 pra 1. Depois que eu completei o sexto quilômetro, tive que andar um pouco na esteira, 30, 40 segundos. Ainda voltei no sétimo quilômetro no 12.1. Fui lá, consegui fechar 7 abaixo de 35. Tava na meta, mas o oitavo, o nono e o décimo não deu mais. Nos números a média ainda tava boa, mas assim, na cabeça, no corpo, no físico já não estava. Não tinha mais o que fazer. Eu não ia aguentar, eu tava ficando cada vez mais pra trás na esteira. Geralmente eu corro mais na frente do painel ali, quase encostando. E eu tava ficando pra trás, no meio, pra trás. Não, aí o oitavo e o nono comecei a intercalar corrida e caminhada, corrida e trote. No décimo quilômetro eu corri mais rápido um pouquinho. Porque quando eu vi que não ia mais dar o sub-50, eu pensei, bom, vamos ver o que me apresenta lá na frente. Será que vai ser um sub-51, um sub-52, um sub-53? E a realidade me mostrou que o que era possível era um sub-52. Aí eu acelerei um pouquinho ali, corri e saiu 51 e 52, ritmo médio de 5 e 11 minutos por quilômetro. Não foi o sub-50, eu queria muito esse sub-50, mas assim, olhando em perspectiva, foi o meu melhor tempo de 10 quilômetros na esteira e foi o meu melhor tempo de 10 quilômetros em muitos e muitos meses. A gente foca no sub-50 porque queria, 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 mas assim, tem dia que não é dia de pão quente e tá tudo bem, né? Tem que ver o que acha que fez errado, o que fez certo, e tentar de novo. Ainda tenho mais 11 dias até a esteira ir embora, quero ver se mais uma tentativa eu faço. Não sei se vai dar certo, não sei se eu vou querer fazer isso, mas assim, talvez mais uma tem que tentar, né? Pra ver se sai o sub-50 ou se sai um sub-51 e 52. Talvez durante a semana eu faça uns treinos de estímulo, de intensidade, pra dar um pouco mais de confiança, entender como é que eu vou fazer, mas sabendo que os 10 quilômetros são mais complicados. 5 e 10 é mais fácil, se tu for ver, 5 é muito mais forte, mas acaba bem antes. 21 demora mais, mas é um pouco mais lento, então a gente consegue encaixar. O 10 não, o 10 ficou mais longo e mais forte, pegou o pior do 5 e do 21. Mas temos essa meta aí do 10 quilômetros sub-50 pra fechar a trinca, né? 5, 10 e 21. Se não der, pelo menos 66% eu fiz. Vamos ver se realmente eu vou conseguir 66 ou 100%. Mas seria muito legal conseguir 5, 10 e 21, fazer essa sequência aí. Comenta aí como é que estão os seus objetivos na corrida em 2020. Você estabeleceu alguns? Você conseguiu atingir? Você vai conseguir? Você não conseguiu algum? Já sabe que não vai dar? Escreve aí, diz como é que estão os seus objetivos. Eu fico por aqui e volto no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e tchau!